Música Salve, salve rapaziada Beleza, beleza Mais um vídeo no Mandrapt 3 Estamos conectados Salve, salve total Motorista do contorno não tá Fluxo total, mano E aí, mano, meu escapamento, véi É... Soltou o miolo dele E... E saiu pra fora, mano O miolo dele caiu na rua ainda Chegou a cair na rua Seríssimo Pô, mano, tá tenso aqui, né Não pode ficar no meio de sininho de caminhão não, mano E aí, mano Botei olhar pra lá, tá no lugar Aí tô indo lá na serra Comprar, mano É... A tal famosa Land Vrido, né Vou colocar nele, porque ele tá sem nada, mano Até o barulho dele tá feio, né E vou abafar o cadrão Né, botar a Land Vrido Pra ele ficar bem grave Ficar um som bem agudo e bonito Certo? E aí, tô indo lá, mano Aqui em Cariacica Eu não sei onde vende esse negócio Né, né Mas se alguém subir aí Comenta aí, mano Vai me ajudar muito, mano Vai me ajudar muito, porque eu saio daqui de Cariacica Vai comprar tudo lá na serra, mano Até essas folhas aqui, tá ligado É... A Land Vrido A Land Vrido, provavelmente Bom, lá na serra vende Onde vende isso aqui, ó A folha, é... Papel de carbono Espuma Aquela espuma pra estofado Né, um monte de coisa Aí vai vender também a Land Vrido Né Vamos dar uma acelerada Ele tem que chegar na serra muito rápido Não com loucura, né Ó lá, a seta armada É... Vamos ter que ter consciência disso, mano A seta do cara tá armada Ó lá, ainda deu um sinal Vamos dar uma... Cês viram? A comunicação entre o motoqueiro e o carreteiro Tá... Ele deu o pisca-alerta pra mim, tá ligado Ele jogou seta Eu parei que... Ó, você tá armado, né, mano É raro um motoqueiro fazer isso Um motociclista A seta armada Se ele passar Que ele precisava fazer o contorno ali E aí ele terminou de dar seta Ele ligou o pisca-alerta Tipo, dando um legal, tá ligado E é isso mesmo, mano Ó o cachorro na rua Deixa eu ver se meu monetor tá no lugar Vamos embora agora? Vamos na acelerada, vocês verem A motoca contando Cento e cinquenta É isso aí Ó a cervezinha Vem pro papai, vem Vamos dar uma esperada Vamos acelerar Uhuuu Nossa, mano Nossa Nossa, papai Nossa, mano Será que pegou, véi? Nossa, mano Ha, ha, ha Uh, parra Uh Será que pegou, mano? Que vontade de chorar agora, véi Que vontade de chorar agora, mano Morra, mano Que vontade de chorar, papai Não acredito, mano Vou acelerar uma hora de raiva, véi Se tiver outro rodamobile lá, véi Tá passando voado Barata, mano Cento e cinquenta Que triste Que triste Família Mas eu acho que ele não virou pra mim, não Vô, mano Eu acho que ele não virou pra mim Mas tá bom, mano A Federal tá fazendo seus trabalhos aí, né, véi A gente põe aqui Foi nóis, né Acelerando Como se mora Caralho Que tristeza, mano Sério Eu acho que eu vou ficar por aqui, galera Não sei se o radar não pegou Onde que é tanto Que nem no retrovisor eu olhei, mano Cês viram? Cês viram, né? É foda, mano É muito foda Beleza, rapaziada Vou ficar por aqui Tira todo mundo de vídeo Ai, papai do céu Contorno é tenso, mano Tá bem pra ver, mano Dez minutos de vídeo, mano Eu acho que é isso Beleza, família? Tamo junto Aguarde o próximo vídeo aí Vamos jogar Beleza? Ou voltando Ou eu chegando na terra Não sei Beleza? Nós? Tamo junto? Valeu Oi A fire you always show So true, curious Baby, you should take it slow